A autoridade local recomenda para o Governo atua o que está em estrada na Beklot, o que está em estrada protocolo do Ministério da Defesa, e o que está em Ibu. O Governo atua o Governo atua o Governo atua o Governo atua. O Governo atua o Governo atua o Governo atua o Governo atua. O Governo atua o Governo atua o Governo atua o Governo atua. Obrigado.